O sol nasceu, é hora de trabalhar, minha família já aprende de mim Como eu te disse, o programa Voz da Favela está participando Viva Salvador, 475 anos Vou perguntar para o senhor aqui Cidade toda iluminada, satisfeita, ainda falta muita coisa para o final desse mandato? Muita coisa, estamos em ritmo acelerado São muitas entregas aí que o prefeito vai anunciar hoje Todas elas tem a marca da Diretoria de Iluminação Pública Projetos luminotécnicos que foram feitos com muito carinho Para entregar muita beleza e muita iluminação para os soteropolitanos Eu queria até te parabenizar porque aquele Natal que você fez na cidade de Salvador Meu Deus do céu! Graças a Deus nós nos consolidamos como o principal destino natalino do Brasil Foi o maior Natal de todos os tempos Mais de um milhão e meio de pessoas compareceram aqui ao Centro Histórico Para curtir, para contemplar as belezas natalinas Que a gente conseguiu fazer aqui em Salvador Muito obrigado, dizer a você muito obrigado de verdade, de coração Esse é o Voz da Favela aqui pra você O som nasceu, é hora de trabalhar E vai fazer aqui